Olá galera do YouTube, como todos sabem eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger E hoje vamos acompanhar mais uma viagem de ônibus Dessa vez foi feito o trajeto de vitória do Espírito Santo para São Paulo 18 horas, 16 horas de viagem de buzzer Sim, de buzzer Cortamos, saímos de Espírito Santo, passamos no Rio de Janeiro e chegamos em São Paulo Uma observação, dessa vez não foi possível do Viagens do Roger fazer essa viagem O meu amigo parceiro de viagem, Márcio do Caminha Gente, fez essa viagem para a gente, confira agora E não se esquece de se inscrever no canal do Márcio que é www.youtube.com.br Caminha Gente, que ó, os vídeos dele é espetacular E tem bastante vídeo de rodoviária, de ônibus, ônibus, ônibus de plantão, se liga no Márcio No Caminha Gente, agora partimos Viagem de vitória do Espírito Santo para São Paulo de buzzer Bye, Márcio, fomos! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que ainda não acreditam no buzzer Deixar o like, comentar e comenta aqui embaixo o que vocês acharam do ônibus E comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, como que o Márcio se saiu nessa aventura de buzzer Comente aí e vamos para a aventura com o Márcio do Caminha Gente E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos mais de uma vez ao Caminha Gente E hoje eu vou fazer uma viagem para São Paulo, saindo de Vitória do Espírito Santo Show de bola? Exatamente galera Pedra Azul Turismo Show! Vou mostrar como que é a viagem de ônibus de Vitória do Espírito Santo para São Paulo Beleza? Viajando com a buzzer Um novo aplicativo aí que tem de ônibus Que ele sai um pouquinho mais em conta, é mais ou menos parecido com o Uber Beleza? Você entra no aplicativo, eu vou deixar os dados todos aí Vou deixar um link para você Para você acessar esse aplicativo aí, beleza galera? Vou deixar tudo certinho na descrição aí para você Você acessa esse aplicativo e vê como funciona tudo ali Você, aqui no caso ele vai sair da Praça dos Namorados E vai parar lá em São Paulo na... Esqueci, perto do Tietê lá Mas eu vou mostrar tudo isso para vocês, beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo Se esse vídeo já te interessou Compartilha com seus amigos aí, mostra para eles aí Deixa um joinha para dar uma força para nós Beleza? Se inscreve no nosso humilde canalzinho Para você receber vídeos aqui semanalmente Toda segunda, quinta e sábado Beleza? Às sete horas da noite Show! Então, vamos lá com a gente Buzzer E caminhou São Paulo E aí galera, aqui começa a minha trip Sentido São Paulo Segundo os amigos busólogos falaram Eu tinha que pegar aqui no terminal de Campo Grande Acabei de chegar no terminal de Campo Grande E eu tenho que pegar o 515 E aí vou dar uma olhada nisso aqui Nossa, esse terminal é grande demais, ó Dá uma olhada nisso aqui 781 588 719 Deixa eu dar uma olhada aqui Desse lado aqui Ah 517 515 Terminal Laranjeiras Então É nesse aqui Na verdade ele acabou de sair, galera Vai com Deus Vou ter que esperar outro E esse aqui é o novo ônibus, ó Que só tem cartão e ar-condicionado Bonitão, né? Produzido no Espírito Santo Brasil Wi-Fi Então vamos acordar aqui, ó O 515 Ele vai via Beira Mar Terminal de Laranjeiras 515 Vamos pegar a fila aqui Já desci ali do Transcall E cheguei aqui na Praça dos Namorados Perto do Bob's ali, ó galera É daqui que sai o Buzzer Beleza? E a aviação que a gente vai utilizar aí Parece que é Pedra Azul Turismo Beleza, galera? Então eu vou mostrar pra vocês Como que é toda essa viagem aí É... Eu acho que eu cheguei um pouco cedo Duas e pouquinho O ônibus sai 3h30 Eu tava contando ali com o trânsito Alguma coisa, beleza? Parece que chegou o Buzão Olha que ônibus lindo, rapaz É um G7 Marco Polo Dá uma olhada nisso Olá Parece que é esse que a gente vai, né? É esse mesmo que a gente vai, galera Para São Paulo Com o Buzzer Show? Paradiso 1800 DD Marco Polo G7 É um Scania Bom, galera Agora é o seguinte A gente vai dar uma olhada Como que é esse ônibus por dentro Beleza? O pessoal aqui da Pedra Azul Gente boa Recepcionou a gente aqui A gente vai dar uma olhada agora Como que é o ônibus por dentro Beleza? Esses são os dois Piloto nosso aí hoje, beleza? Qual o nome de vocês? Rodney 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 e Carlos É os que vão levar a gente para São Paulo E ó A recepção Tapete vermelho aqui, galera Olha que ônibus Fantástico Login e senha, claro, né? Wi-Fi liberado Show de bola Ar-condicionado já No pente Banquinho sensacional Vai ser top, hein, galera? Deixa eu mostrar a parte de cima lá para vocês Nossa, o ônibus é comprido, hein, galera? Eu quero ir aqui na frente, ó Porque eu quero ir observando tudo Porque daqui você Tem uma visão fenomenal de tudo Beleza? Aguinha Geladinha para você Show Tem uma manta, ó Legal, hein? Ar-condicionado a mil por hora Show E aqui, galera Na parte de baixo Já desci Aqui viajam os melhores clientes Do mundo E tem Um banheirinho aqui, galera Show Cara, sensacional A gente vai bem confortável para São Paulo Gostei do ônibus E agora vamos ver, né? Se eu aguento a viagem até lá São 14 horas, galera 14 horas Mas é aquilo Show de bola A gente está aí para isso, né? E vou mostrar para vocês Todo o caminho Tudo que eu consegui mostrar aqui, beleza? As paradas e tudo mais E Está perto já do ônibus sair Eu vou subir Me alojar E vou mostrando algumas coisas para vocês lá de cima, beleza? Pedras do turismo Na eventualidade de transportar vocês com segurança e comodidade Daqui para São Paulo aí Tá bom? O meu nome é Rodney O nome do segundo motorista aqui é o Carlos Dias Juntos iremos conduzir vocês aí Até os seus destinos aí Com todo o conforto e segurança possível Exigido nas estradas e para vocês também E passar para vocês Sobre a segurança do carro Né? Que são os cintos de segurança Estudos de emergência Eu vou botar um videozinho para vocês Que vocês assistam Prestem bastante atenção O que é a Buser Para vocês hoje do comércio e do mercado aí E essa parceria com a Pedras do Turismo Tá bom, gente? Daqui a pouco a gente começa mais um pouquinho Obrigado Na Buser oferecemos Fretamento coletivo de ônibus Diferente da antiga passagem na rodoviária Aqui você desfruta de qualidade superior Praticidade e menor preço Preparamos esta mensagem Pensando em sua segurança e conforto Durante o trajeto Fique atento às instruções Que atoram por lei Dá uma olhada nisso Nas paradas Observe o tempo limite de 20 minutos Os caras te dão um kiss O que é que tiver? Fique atento Acredita nisso? Estar ônibus no momento da partida É sua responsabilidade Show de bola hein, moça Valeu e vo... O que você encontra também, galera, ó Que é um negócio no lado? Entrada USB Eu acho que ela é gasto intelectual, né? galera dormimos aqui e não sei nem onde eu estou agora chegamos numa cidade aqui acredito que seja campus 22 graus 8 horas e 14 minutos e aqui parece que vai ter uma parada e tal pra gente fazer um lanchinho show eu acho que é um e caminhando caminhando boa noite boa noite uma coisa quando vocês vêm por exemplo se eu quiser parar aqui em campus eu posso só avisar que você vai ficar aqui que você não vai poder falar virou aí galera o pessoal já tava perguntando aqui no instagram como funciona aí o o buzzer se pode parar em qualquer lugar pode porém você para sem se você não tiver uma bagagem grande com bagagem grande não pode ser retirado na estrada beleza deu a hora galera partiu voltando para o ônibus e vamos que vamos show galera comprou a marmita aqui ó saí comi hoje nem comi é galera comprou marmitão e paulo no gato vou apanhar quando chegar em São Paulo aí ó já vai chegar apanhando a gente que bate você tá ligado você fala aqui na câmera galera falou que é ele que bate mas não tá ligado como é que é né bate a mão na cara não é não isso aqui é os amigos meus e você é o Murilo o átio satisfação beleza galera que eu tô fazendo uma amizade aqui no buzzer show galera então galera estamos preparados aqui já para sair chegou um mil e um ali ó não sei se dá para vocês enxergarem rj-108-563 não sei o que é isso mil e um é bastante usado aqui no Rio de Janeiro e uma coisa uma informação para vocês não pode trazer comida para dentro do buzzer beleza galera não pode rapaziada só biscoitos só biscoitos ou bolacha igual nós fala em São Paulo né porque para nós tudo é bolacha bolacha encheada na verdade não pode trazer mais marmita né que fede chega o odor e tal não é só a farmá a marmita também não deve poder não né coxinha a gente não pode não salgadas essas paradas beleza a galera trouxe a marmita aqui galera é infelizmente infelizmente não podia mas como eles já estavam comendo beleza e é isso aí não pode trazer não pode trazer marmita para dentro do busão show agora partiu saindo aqui do oásis e caminhou próxima parada que luz beleza para o cafezinho da manhã boa noite boa noite bom é bom dia né nem vi a hora que era agora 3 e 25 sabor e arte a tá aqui não é grau não é é ah mas na verdade sabe que tem uma parte lá atrás do grau e tem a parte dos caminhoneiros ali que sai mais barato né que ninguém sabe né ninguém conhece ninguém conhece e até ia falar sobre isso mas como a gente não tá no grau cheio no banheiro boa madrugada galera 3 e 25 e chegamos em que luz muito perto da Serra da Bocaina hum aqui é sensacional e agora vamos aqui tomar um cafezinho né como ele disse ali aqui é mais em conta né o grau tá meio salgado para galera né show e eu tô procurando aqui o banheiro e eu acho que eu tô perdido tá ligado será que lá dentro banheiro e vamos lá sabor e alguma coisa então galera 3 e 20 da manhã chegamos aqui que luz já estado do Rio de Janeiro na verdade tá quase chegando em São Paulo já é São Paulo e nem sei mas assim bem confortável o ônibus cara vou falar para você sensacional você vem tranquilo bem deitadão a viagem muito muito boa já estamos a 11 horas e 20 minutos mais ou menos na estrada e tranquilo tranquilo ressaltando aí para vocês galera que eu vou deixar o link aí para vocês que querem viajar com o buzer beleza tem alguns descontos bacana aí e a primeira viagem que você faz você não paga a volta show com esse link aí que eu vou deixar para vocês vocês compram a ida e ganha a volta beleza show de bola e é isso aí vou deixar esse link para vocês espero que vocês estejam gostando dessa viagem aí cara porque eu tô espero que essas informações sejam úteis para vocês e como sempre eu sou o último e os caras ficam aqui me esperando tudo bravo tá vendo lá tudo bravo comigo que eu fico aqui enrolando aqui fora entendeu mas agora já tô entrando e vamos que vamos show e tá todo mundo dormindo galera vou quietinho bom dia chegamos em São Paulo terra da garoa não sei se tá garoando não mas tá um clima agradável viagem foi tranquila sossegada o ônibus é extremamente confortável você vem deitadão tranquilão duas paradas tranquilas e ó achei top de linha o ônibus é top bom ônibus não é não galera bom demais bom demais a galera gostou hein e agora estamos chegando aqui na perto da rodoviária do Tietê praça voluntários da pátria chegamos em São Paulo galera tá bom bom dia bom dia obrigadão muito bom ônibus galera sensacional e vale a pena valeu bom dia garoto vale a pena usar o guser show o nascer do sol ali ó sensacional dá uma olhada vamos ver nesse pedra azul turismo aqui beleza e essa foi a nossa viagem aí ó no buzzer até São Paulo agora eu tenho que chegar em casa né mochilinha nas costas encontrei meu amigo aqui Davidson capixaba na estrada viajamos junto nesse busão viemos juntos sem descombinhar se não dava certo é você acredita e a buza só melhorou bom ônibus não é eles estão dando agora uma mantinha eu fiz a primeira viagem acho que foi em abril eles estão dando uma mantinha agora pro frio que a condicionada é bem potente mas tá ajudando bastante pro frio tem água tem até uma máquina de cafezinho você viu tá top de linha galera show de bola então agora partiu o Davidson vai para Paraná de buzzer também e eu vou para Campo Limpo Paulista show fica aí com essas imagens lindas aí ó agora é hora do metrô tô aqui na rodoviária Tietê e vou procurar o metrô não sei como faz não lembro mais apesar de ser de São Paulo e vou ver como que eu faço pra poder ir para Jundiaí vou pegar o trem pra Jundiaí sentido Jundiaí que é pra ficar em Campo Limpo Paulista show e agora partiu vamos ver como funciona lotado isso aqui né galera aqui tá simples e aqui descobre aí onde você vai deixa eu ver aqui caraca hein cara portuguesa eu tô aqui portuguesa Tietê certo galera e eu tenho que vir pra cá vim já então vamos lá fazer um pedaço aqui de portuguesa e vamos parar aqui na luz da luz a gente vai pegar aqui na luz aqui a gente já pega direto galera da luz a gente já pega o trem direto vai parar em Francisco Morato e chegar em Campo Limpo Paulista show então é assim eu vou pegar aqui portuguesa vou descer aqui na luz da luz eu vou passar pela barra funda e vou embora até Campo Limpo Paulista e o resto vocês vão adivinhando aqui pra onde vocês querem ir tem linha amarela linha vermelha linha verde e tem todo tipo de linha então partiu pegar o metrô para a luz metrô pra estação da luz bilheteria aqui olha o tamanho da fila em São Paulo você tem que acostumar com isso aí olha o tamanho da fila da barra bilheteria lá e vamos que vamos então vamos lá galera já achei meu destino e agora eu vou sentido Jabaquara parece que é isso aí então vamos pegar o metrô sentido Jaba e aqui uma coisa interessante na escada rolante galera se você vai ficar só parado subindo nela você fica na direita ok porque na esquerda passa o pessoal que vai andando olha lá show Ave Maria será que eu vou conseguir entrar nesse metrô galera dá uma olhada tá uma esforçadinha né vamos aguardar o próximo vamos aguardar o próximo que eu vou atrapalhar todo mundo porque esse mochilão nas costas aqui vai ser bem complicado esse é o metrô de São Paulo galera dá uma olhada nisso e aí aqui é assim aqui é o metrô galera e ali já é a garagem aonde a gente estacionou com o buzzer olha o tamanho dessa garagem galera aí você sai dali da garagem vem sai aqui nessa portinha e sobe aqui no metrô beleza rapidinho né show de bola e eu vou aguardar o outro metrô que vai lotado também né o próximo eu tenho vindo vem com are you having fun are you having fun next station armênia desembarque pelo lado direito do outro metrô dizímer que vamos aqui na pús galera do metro chuchu chuchu E agora vamos procurar o trem, porque pra Jundiaí eu tenho que pegar trem, show, e aqui na Luz faz transbordo, ou sei lá o que é que fala o nome, você faz com a CPTM, que é os ônibus, metrô e trem, acho que é isso. Linha 4, amarela, a CPTM, ah, é o trem, a CPTM, olha que bacana, a Estação da Luz sempre, sempre surpreende, olha que legal, os azulejos, fraternidade, direitos humanos, Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente, show de bola né cara, e olha tudo, tudo, tudo ó, solidariedade, igualdade, justiça, cidadania, cara, Isso é Estação da Luz, bem bacana, e isso aqui é um ogro perdido, haha, isso que eu sou de São Paulo aí galera, como é que pode? Bom, vou procurar alguma coisa por aqui né, vou procurar onde é, eu acho, que é CPTM, linha amarela, beleza? Então é isso que eu vou procurar. José Paulino, Prestes Maia, Guaston Luiz, Ministério da Fazenda, CPTM, linha amarela. Na verdade, olha aqui, um mini pão de queijo a 1,99, um saquinho, hum, não tomei café da manhã ainda, acho que eu vou no pão de queijo. Mas na verdade galera, eu tomei perdido, por quê? Ali ta escrito linha amarela, mas eu tava olhando lá no papelzinho, é linha rosa que eu vou. Agora eu buguei, vou ter que perguntar, tem uns guarda ali, eu vou perguntar pra eles aqui. Quente. No metrô é baratinho galera, ó. R$ 1,99. Um pãozinho de queijo sensacional. Então galera, e aqui é assim, você sai do metrô, beleza? E já entra no trem, é coligado. Você paga uma vez só. E a gente tá indo ali, ó, CPTM agora. Show. E pelo jeito chegou um trenzinho aí, dá uma olhada nisso. Sacou? Caraca, é gente demais, né galera? E assim, você tem que ficar aqui mais ou menos no cantinho. Ó, ali tem linha amarela que eu tô lendo ali, tá? Ali é o embarque da linha amarela. Show. E aqui eu vou na linha Rubi, que é a linha que vai pra Jundiaí, beleza? Livre, livre, tá vendo? E é só pegar o trenzão. E aqui você já vê a luz do dia. E aqui você já vê a luz do dia. E aqui você já vê a luz do dia. E aqui você já vê a luz do dia. E aqui você já vê a luz do dia. E aqui você já vê a luz do dia. aqui, tá vendo? Ele para aqui, ó. E daqui ele volta lá pra luz. Beleza? E aí a gente faz um transbordo e já pega o outro aqui, ó. Sectagésimo, cento, quagésimo, quinquagésimo segundo trem novo. É assim que fala? É o trem número 152 da CPTM novo. E daqui a gente vai para Jundiaí. Sentido Jundiaí, né? Que eu vou descer em Campolimpaulista. Já são 14, 15 horas e eu acho que vai sair. Viajando, galera. Sei lá quantas horas. 4 horas da tarde? 4 horas da manhã deu 12, já é 9. 17 horas. Show? Vamos aí então, né? 17 horas na estrada. Chegamos, galera, em Campolimpo Paulista. E agora você pensa que acabou. Já são 17 horas e 50 minutos na estrada. na verdade é mais. Porque eu saí de lá, eu saí de casa 2 horas da tarde. Então, 2 horas da manhã fez 12 horas. É isso, né? E agora são exatamente... Exatamente... Deixa eu ver aqui. 9,47. 10 horas. Então, das 2 às 10 são 8. Com 12 são 20 horas na estrada, galera. E aí você fala assim, ah, beleza, você chegou. Não cheguei. Ainda falta uma caminhada. Ou mais um busão. Vamos ver aqui até onde vai a coragem. Com a mochilinha nas costas. Pequenininha a mochilinha. Show? Então, agora eu vou ver aqui pra onde que eu vou. É, galera. Vamos que vamos. 20 horas depois. Ônibus, metrô, trem. Só faltou avião, não é não? E agora, mais uma caminhadinha aí de uns 20 minutos até chegar no barraco, beleza? Então, 20 horas. Já na estrada, mais uns 20 minutos aí. 20 horas e 20 de viagem. Show de bola? E é isso aí. Essa é a nossa viagem de ônibus de Vitória do Espírito Santo para São Paulo. Mais precisamente, Campo Limpo Paulista. Uma cidadezinha pequenininha aqui bem perto de Jundiaí. A uns 50, 60 quilômetros da capital colossal de São Paulo. E vamos aqui caminhando um pouquinho. bem arborizado, gostoso. Show! Essa viagem nossa aí, galera, foi pelo Buzzer. Como eu já venho dizendo aí. Um aplicativo de fretamento de ônibus aí. E eu vou deixar o link aí. Com esse link, você consegue comprar sua passagem de ida e ganhar de volta, beleza? na sua primeira viagem. Então, espero que vocês possam aproveitar aí esse link que eu vou estar deixando para vocês aí. Vai estar aí na descrição aí. É só você acessar, fazer seu cadastro lá e você vai fazer a sua primeira viagem. você vai pagar a sua ida. A volta você não paga, beleza? Buzzer! Uma nova opção de transporte aí. De viagens longas, beleza? Show de bola! 10 horas e 23 minutos, galera. Acabei de chegar em casa. Então, andei mais uns 23 minutos ali, eu acho que foi. 25. Saí de lá duas horas da tarde da casa dos meus sogros e cheguei em casa isso na quinta-feira. Cheguei hoje, sexta-feira, às 10h23. Então, são 20 horas e 23 minutos na estrada. Beleza? Essa foi minha viagem, a viagem do ogro. Vitória do Espírito Santo a São Paulo de ônibus. Beleza, galera? Já cheguei, espero que vocês tenham gostado. não se esqueça de se inscrever no nosso humilde canalzinho aí. Ativa o sininho, tem vídeo toda segunda, quinta e sábado. Sábado são vídeos especiais de rodoviárias e viagens de ônibus. Beleza, galera? Deixa o like aí que ajuda bastante a gente. E não esquece de acompanhar a gente lá em tempo real. Aqui, ó. arroba arroba Tô bugado já, galera. Meio doidão já. Arroba Caminha Gente no Instagram, beleza? E pra ter informações, dicas de turismo, roteiros, você pode ir lá no www.caminhagente.com.br Beleza? Que tem várias dicas sensacionais pra você. Beleza? Essa foi minha viagem com o Buzzer. Vitória do Espírito Santo a São Paulo. Show?